Olha galera, tá aqui no outro ponto, aqui no meio do lago Aqui galera, tô num ponto diferente Esse ponto aqui eu nunca fiz essa imagem aqui Ele chegando aí Olha, que grandeza aí Esse no meu colo Acabou de chegar Fala galera, beleza? Agradeço aqui de novo Com meus amigos aqui Olha galera, como tá aqui Que beleza aí Aqui galera, estamos num cenário diferente hoje Já tô na beira de um tanque Encontrei eles por aqui Mas é tudo ressentado aqui É aquele do meu colo Aqui a garrafinha de água Eu vou botar água pra eles Olha como tá aqui Mas só que eu não vou botar água pra eles não Porque tá na beira do tanque E aqui tem muita água pra eles beberem Levoram galera, se tá chegando esses vídeos aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Dê aquele like aí pra gente aí galera Já brigaram Olha ali galera, que tá ali em cima ali Já pegaram uma briga aqui Danada aqui Deles aqui Oh meu Deus do céu Tem um bicho de genito né pai É isso, é rei genito é É, cola o rei de pai aqui é A gente cola o rei de pai aqui é E aqui é só pulando as minhas costas aqui é Só que aqui galera, nós estamos aqui no... Como eu já falei Em outro ponto diferente Agora o pai Com os filhotes não tá aqui não Eu tenho que dar uma procurada Porque eu tenho que ficar de olho Neles Porque eu tenho medo né De alguém carregar os bichinhos Agora galera Eu vou dar uma comida pra eles Porque tem dias que eu não dou comida pra eles Ele tá morrendo de fome Aqui galera Falando aqui um pouquinho pra vocês aqui Porque As pessoas que criam esses bichinhos aqui Geralmente não é pra coçado pra criar esses bichinhos não Muitos deles morrem quando é novinho Porque pega muito novo demais pra criar eles E eles necessitam do colo da mãe Necessitam do colo da mãe, do pai né Porque Ele é muito novo né Pra tirar do habitat dele E aí Rapaz aí Fica da porra Ali galera Ele caiu Ele caiu na água ali ó Lá ele vem lá Todo moiado ó Caiu na água Porque ali é um É um tranque ó Ele passando por lá E caiu ó Vou mostrar ele Quando ele chega aqui Todo moiado ó Aí me melar todinho ó Briga rapaz Epa rapaz Ele pega a bolinha e carrega né Ficou roto com fome aí ó Olha o outro aí safado ó Olha É que mexe na minha cabeça ó Que pilantra ó Vai lá Lá Vai lá pegar Ele tá comendo ali ó Rapaz Põe isso aqui comendo agora ó Olha Nossa Maria rapaz Que tem que adicionar no chão aqui ó Aqui galera Eu agradeço muito a Deus por isso aí Porque É onde eu chego Assim ele fica tudo à vontade no chão Quando eu chego aqui Pra você ter uma ideia pra vocês aqui Vou explicar pra vocês Pra você ter uma ideia Quando ele só vem pro chão Quando eu tô Quando eu tô no chão aqui Sentado aqui Ele fica tudo no chão Como é que ele se senta à vontade Pra ter jeito comigo aqui ó Aqui galera Só tem que agradecer a Deus por isso né E Vocês aí que estão assistindo seus vídeos aí Que gostos de animaisinho aqui ó É uma bênção de Deus aqui É pra gente aqui ó Tudo no chão aí ó Abriu do tanque aqui ó Ó Já veio um aí Caiu dentro da água A sorte que ele sabe nadar Ó É no parque de pé da garoba aí É só cair na As florzinhas da garoba aqui ó Sentado aqui galera Tá aqui num cenário que é diferente hoje ó É na vida de um tanque ó Ó Mas ele tá aqui tudo mais eu aqui ó Pensa nos bichinhos que caminha aí assim ó Deus benção Aqui galera Eles andam atrás de alimento É Esse pé de garoba Ele tira a seiva Que é pra se alimentar Aí ele fica aqui ó Tudo de boa aqui mais eu Ó Que maravilha aí ó Chegando mais ó Vou mostrar aqui pra vocês aqui ó Tudo no chão aqui ó Ó Ó Ó que maravilha aí ó Ó No meio do mato ó É caçando alguma coisinha aí pra comer ó E aquele lá galera Tá dentro do bichinho ó Caiu na água aí Todo molhado ó Não veio nem comer ó Chegando aqui agora ó Ó Ó o molhadão aqui ó Só se enxugou já o safado aí Ó Caiu na água ali ó Só que não deu pra filmar Que a gente sozinho Não deu pra fazer a filmagem ó Ó Pode ver aqui ó A beira de um tanque aqui ó Que maravilha aí Esse bichinho aqui galera Fica mudando de lugar toda hora Quando a pessoa chega Tá em outro lugar diferente Mas assim mesmo né É O mundo é livre pra eles E eles caminham pra onde eles querem Ó Aí outra aqui Sacana aqui ó Sacana já chega Já chega muito atrás das minhas costas ó Coisa linda aí ó Tem uns ainda que não chegou Não comeu ainda Chega no outro ali ó Ó Pode brigar hein Pode brigar Se una E tem aquele sonho aí ó Pode brigar não rapaz Oxi Ela briga em cima de Deus rapaz Não respeito nem o pai Rapaz Amor de Deus Ó Eita Meu Deus do céu Tá bom demais Você não tá brigando Não sei porque Essas brigas dele Toda hora com essas brigas Ó Aqui eu trouxe água pra ele Mas não vou colocar não Que tá aqui o tanque Cheio de água aqui Eles bebem aqui na hora que quiser Valeu galera Até a próxima vídeo aí galera Fica com Deus aí Valeu Tchau 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 Tchau